Fala pessoal, tudo bem? Mais um vídeo aqui do canal Nihongo na Prática. Meu nome é Bruno Caneco e hoje eu quero te ensinar, vamos supor que você tem um carro, né? Eu quero te ensinar como que você vai lá na loja e pergunta assim, quanto que custa para trocar o óleo? Uma das manutenções que a gente mais faz no carro é essa troca de óleo. E a troca de óleo fala oiru koukan, oiru koukan. Então você pode chegar lá na loja e falar assim, oiru koukan wa ikura desu ka? Oiru koukan wa ikura desu ka? E esse é o jeito mais fácil de perguntar. Claro que você pode falar assim, oiru koukan no mitsumori o kudasai. Mitsumori, pessoal, é orçamento. Então você está pedindo o que? Um orçamento da troca de óleo. Bacana? Obrigado por ter assistido esse vídeo aí. Não esquece, curte, marca seus amigos aí que estão precisando saber disso e a gente se vê na próxima. Tchau, tchau!